Um, dois, três games grátis pra vocês jogarem no final de semana. Tá no ar mais um Halley News, edição da tarde. Vocês têm noção do que é você receber uma mensagem no direct e falar que você acabou de ganhar um controle que custa 600 reais? Principalmente com a chegada do Controle Elite, né? Que hoje eu fui ver no Mercado Livre e tá custando quase 1.600 reais. É absurdo, né, mano? É absurdo demais. E esse tipo de controle quebra muito galho, principalmente pra galera que joga FPS. A minha dica é, assim que acabar esse vídeo, clica nesse primeiro link porque faltam poucos dias. O sorteio vai ser no domingo à noite e o premiado, o Felizardo, vai ser contactado via DM pra concorrer, pra receber esse controle competitivo, tá? Galera, bora pra notícia. E já vai deixando o like. Eu queria fazer um pedido especial. Ativa o sininho aí pra receber todos os vídeos do Blog Halley porque o YouTube não tá ajudando entregando vídeo, tá? Outra coisa é que eu tô voltando com os gameplays aqui no canal e eu queria que vocês dessem uma moral pra mim deixando um like lá. Assim que acabar o vídeo eu vou deixar o link. Galera, bora pra notícia. É porque esse final de semana tem games grátis pra você jogar. Aqueles games que vocês baixam e tenham possibilidade de testar pra saber se no final das contas vocês compram ou se vocês desinstalam. Inclusive, se você comprar, você compra mais barato. E tem jogo, inclusive, que tá entrando nos Free Play Days que estão na Xbox Game Pass. Pra quem não assina, vai ser uma mão na roda também. Então vamos descobrir quais jogos serão grátis aí já pra você baixar. Olha só que delícia. Do dia 6 até o dia 13 de novembro, começou ontem, você consegue jogar o The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Então você já consegue baixar esse jogo. Já entrando no cartaz de jogos grátis pra vocês jogarem esse final de semana, o The Surge, do dia 7, hoje, né, até o dia 10 de novembro, junto com o Siri Skylines Xbox One Edition. Então, separa três lugares aí no seu HD, ou espaço pra três jogos no seu HD, pra vocês terem a oportunidade de distrair mais um pouco no final de semana. Inclusive, deixa aí nos comentários pra mim e me respondam. Toda vez que eu trago o game grátis pra baixar, vocês baixam, ou vocês passam, ou raramente baixam. Eu quero saber essa informação. Mas volta pra mim. Bom, galera, então a programação do final de semana já tá resolvida pra você baixar aí e jogar esses jogos. Caso você não tenha, caso você esteja com um HD aí, infelizmente, com poucos jogos, né, e sem grana pra comprar, você vai ter a oportunidade de baixar esses três jogos aí neste final de semana, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixa o like, que ajuda muito o canal. Já já a gente tá batendo 90 mil seguidores. E se inscreve, caso você não seja inscrito. E corre agora no Instagram, blogralé, para concorrer a esse camaradinha aqui, tá bom? No mais, galera, Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos juntos, misturados, e é tudo nosso. Valeu!